Sra. Sanger, nunca mais repito o que fez. Espera aí, espera um pouco. Eu não posso falar com o Sr. Sanger. Pelo menos poderia me agradecer, doutora. Agradecer a você? O que devia fazer era ir ao juiz e fazer que fosse expulso do júri. Ninguém a obrigou a usar a informação, só estava tentando ajudar. Eu não pedi sua ajuda, foi. Tudo bem. Não é você que está sendo julgada, Srta. Riley. A ideia geral não é descobrir a verdade, então eu pensei que talvez eu pudesse... Ora, não tente me manipular. Deixe a conversa para seus amigos do Congresso. Tá bom, ótimo. Todos nós sabemos que estás vindo com toda a integridade. Mas quem você pensa que é para falar alguma coisa sobre a minha? Me deixe em paz se quer me ajudar. Se intrometer com o júri é um delito. Você não se intrometeu comigo. Ainda. E nem pretendo. Você quer ganhar, não quer? Olha, isso não é um jogo. A vida de um homem está em risco. É claro que eu quero ganhar. Mas estabeleço limites para certas coisas. É óbvio que você não faz isso. Eu mudo os limites o tempo inteiro. Desculpe. Desculpe mesmo. Você não disse que era alérgica ao leite? Eu menti. Ele é matou? É problema seu. Eu tenho razão ou não tenho? 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 Obrigado.